Agora é Jorginho 22. Eu tenho mais raízes nesse chão do que muita árvore por aí. Foi nessa terra que nasci. É por essa terra que venho batalhando todos os dias, desde que me conheço por gente. E o que eu vejo nas minhas andanças, o que escuto nas conversas que tenho em todas as regiões, me preocupa demais. Um povo que tem tanto orgulho de Santa Catarina, hoje sente vergonha. Não do Estado, mas de quem governa. Uma gente que preza pela família, pelo trabalho e pela dignidade, tem visto todos esses valores desprezados. Falta respeito pela nossa gente e nós exigimos de volta. Respeito pelo cidadão, respeito pelas famílias, respeito à Santa Catarina que tanto nos orgulha. Exigimos dignidade na saúde. Todo catarinense, de Dioniso Serqueira até Florianópolis. De Porto União até Passos de Torres. Da Serra até o Vale. Do campo até o litoral. Sabe muito bem o tamanho do desrespeito pela saúde da nossa gente. Queremos estradas de qualidade para acabar com perda de produção, de dinheiro e principalmente tantas vidas. E mais condições para que os empreendedores possam crescer. Os estudantes possam se qualificar. Os trabalhadores possam prosperar. E a nossa sociedade possa voltar a acreditar. Acreditar no nosso poder de superação. Acreditar na força da nossa gente. Acreditar na honra, na honestidade e no amor ao próximo. Tudo isso nos faz catarinenses. Tudo isso me faz concorrer ao governo de Santa Catarina. Com a sua participação, nenhum desafio é muito grande. E nenhum sonho é muito pequeno. Vamos juntos. Rumo à vitória. Ter o Jorginho Mello no governo do estado vai ser uma grande vitória para os catarinenses. É ele que tem mais preparo e trabalho por Santa Catarina. Como parlamentar, Jorginho trouxe recursos para a nossa educação, infraestrutura e agricultura. E mais de 400 milhões para a saúde. Investidos em todos os municípios. Os parlamentares como o Jorginho Mello foram que possibilitaram a realização desse grande sonho. Que é a construção dessa grande sede junto com a comunidade. É um motivo de muito orgulho para todos que trabalham aqui na Renal Vida. E acredito que ele na candidatura de governador. Ele vai ter muito mais condição de nos ajudar e ajudar aos outros departamentos. Tem trazido bastante recurso para o estado. Tem trabalhado fortemente nisso. Também criou a lei estadual que hoje garante bolsas de estudos em universidades catarinenses para 25 mil alunos por ano. Depois que eu entrei na faculdade eu consegui emprego com o Jorginho no governo. Ele vai poder ajudar muitos outros jovens. Outra lei do Jorginho que fez diferença na pandemia foi a lei da prova de vida alternativa. Com ela, ninguém mais precisa ir até o banco provar que está vivo para receber a aposentadoria ou a sua pensão. Eu quero agradecer ao Jorginho Menno como essa lei que ele fez para ajudar muitos idosos, muita gente deficiente que não tem condições de ir ao banco. No Senado, Jorginho criou o PRONAMP, o maior programa de ajuda financeira para micro e pequenas empresas da história do Brasil. Que salvou 10 milhões de empregos em todo o país durante a pandemia. Só em Santa Catarina, esse programa do Jorginho ajudou a manter mais de 74 mil empresas e 750 mil empregos. Até o presidente Bolsonaro fez questão de elogiar. Então, Jorginho, a maior glória que nós temos nesse momento é essa tua ideia genial, o PRONAMP. Você foi aquele homem que salvou milhões de empregos no Brasil e eu peço a todos uma salva de palmas para o Jorginho. Mas o Jorginho não tem só as melhores realizações e propostas. Ele tem também a melhor vice-governadora para Santa Catarina, a delegada Mari Liza. Eu tenho muita satisfação estar nessa caminhada com o Jorginho, porque temos muitos valores em comum. Assim como eu, o Jorginho se importa acima de tudo com as pessoas. Por isso, nós vamos fazer um governo que prioriza o bem-estar da nossa gente. Tenho fé que os catarinenses vão nos dar a oportunidade de trabalhar para o nosso Estado. E pode ter certeza, eu e o Jorginho vamos honrar essa confiança. Eu quero ser governador para fazer mais pela nossa gente. Junto com o presidente Bolsonaro, ao lado dele, nós vamos fazer muito mais pelas famílias, pelas mulheres, os jovens, o homem do campo e todos aqueles que trabalham e que ajudam a construir Santa Catarina. Jorginho, o governador e Bolsonaro, o presidente 22. Saiu nos jornais. A educação é a área mais afetada pelo novo corte orçamentário do governo Bolsonaro. Três bilhões foram bloqueados na educação. Aqui em Santa Catarina, os cortes atingem todas as universidades federais e também os 22 institutos federais espalhados pelo Estado. O candidato Jorginho fala que é amigo do Bolsonaro e se diz defensor da educação. Sabe o que ele fez para mudar isso? Nada. Mas o seu voto pode mudar tudo. Se uma pessoa pede para você mil reais emprestado, mas na hora de pagar só devolve 70, essa pessoa é sua amiga? É isso que o Bolsonaro está fazendo com Santa Catarina. Mesmo pagando muitos impostos, não recebemos nada em troca além de um tapinha nas costas. Na hora de votar, escolha quem está do seu lado para fazer uma Santa Catarina boa para todos. Começa agora o programa Décio 13 Governador. Você viu? O resultado dessas eleições em Santa Catarina foi notícia em todo o Brasil e surpreendeu muita gente. Estou surpresa com o que o Décio Lima está fazendo até agora. Uau! Décio Lima no segundo turno. Foi uma vitória pessoal de Décio Lima. Sua tenacidade, sua capacidade de trabalho. Pela primeira vez, a candidatura de uma frente democrática chega ao segundo turno para disputar o governo catarinense. A apuração dos votos confirmou. Muitos catarinenses votaram pela mudança, pela paz e por um governo com compromisso com as pessoas. Estamos no segundo turno. Em todos os municípios, os eleitores catarinenses deram um recado claro e positivo. E mostraram que acreditam em um Estado mais justo e melhor para todos. Eu e a Bia queremos agradecer por cada voto que nós tivemos nesse primeiro turno. Agradecer a você e aos mais de 710 mil catarinenses que nos escolheram e acreditaram numa verdadeira mudança. Uma mudança feita de princípios, de projetos e de compromissos. Agora, vamos ao segundo turno para transformar esse sonho em realidade. Vamos juntos fazer história em Santa Catarina, com o governo do trabalho, da justiça e do respeito. Agora, só depende de nós. É só você querer e a mudança vai chegar. Se Ana, Dércio e Lula, o que eu voto é Dércio e Lula, Dércio e Lula. Agora é Dércio e governador. Votei no Moisés, agora eu vou votar no Dércio. Votei no Jair, agora eu vou votar no Dércio. É Dércio e Lula. Como presidente, cuidei com muito carinho dos interesses do povo catarinense. Fizemos o Bolsa Família, o Luz para Todos e o Minha Casa Minha Vida. O Mais Médicos, a Farmata Populares e o SAMU. O ProUni, o FIEI das Escolas Técnicas. A duplicação da BR-101. A ampliação do Porto de Itajaí e várias obras importantes que garantiram a geração regra de 2 milhões e 200 mil postos de trabalho. E pode ter certeza, juntamente com o Dércio e o Governador, nós vamos fazer muito mais e melhor. Como governador, vou garantir com o presidente Lula que os impostos federais que são pagos pelos catarinenses voltem ao nosso Estado na forma de investimentos, como ele já fez quando foi presidente. Agora, vamos fazer o maior conjunto de obras de infraestrutura da história de Santa Catarina em todas as regiões. Nos últimos anos, a maioria das estradas catarinenses estão abandonadas ou com obras que não terminam, como é o caso da BR-470, a BR-280, a BR-285 e o Anel Viare da Grande Florianópolis. Como governador e junto com o presidente Lula, vou concluir as obras em andamento nas rodovias federais e começar as novas obras que o nosso Estado tanto precisa, como a terceira pista da 282. Pode me cobrar. É questão! Quatro dias após receber 60% dos votos dos catarinenses, Bolsonaro corta 36% da verba da BR-470. Uma vergonha para Santa Catarina. Bolsonaro beneficiou investimentos em outros estados, como Tocantins, Goiás e Bahia. Jorginho, que se diz amigo de Bolsonaro e indicou o comando do departamento de estradas, podia responder. Por que o dinheiro de Santa Catarina foi para outros estados às vésperas da eleição?